O Via Justiça de hoje repercute o mapa da violência homicídio de mulheres que foi divulgado em novembro pelo governo federal. Nossas convidadas, a juíza Simone Saraiva de Abreu Abras, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública, Sibeli Cristina Mafia Lopes, da Defensoria Especializada na Defesa da Mulher Vítima de Violência. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O aumento dos assassinatos de mulheres no Brasil foi de 21% em 10 anos. entre 2003 e 2013. Doutora Simone, doutora Sibeli, como vê esse crescimento? Eu vejo esse crescimento com muita preocupação. A violência doméstica, infelizmente, é um fato antigo, né? E ela é... O que é novo é essa preocupação em diminuí-la. Então, desde que a humanidade é a humanidade, existe violência contra a mulher. E agora, a preocupação em diminuir a violência é partir... Tem nove anos a lei da Maria da Penha, tem nove anos. Recentemente, em março de 2015, a lei do feminicídio. Então, não é somente a lei que nós temos que... Que resolve o problema. O que nós temos que tomar cuidado e temos que investir é numa melhor conscientização da população em respeito à mulher e para dar um basta nessa violência. E a senhora, como que vê esse índice, esse crescimento, doutora Sibeli? Vejo da mesma forma como um índice preocupante e o que a gente precisa constatar é que há de haver uma intensificação das políticas sociais de combate à violência. Porque a via jurídica, ela por si só, não é o bastante. A pesquisa mostrou que nesses dez anos o número de homicídios de mulheres negras cresceu 54% no Brasil. E os assassinatos de mulheres brancas caíram quase 10% no mesmo período. Doutora Simone, como ver essa vulnerabilidade da mulher negra no país? É um dado também para a gente refletir e causa uma indignação muito grande. No dia 20 de novembro, nós estamos aí comemorando a data internacional da consciência negra. e é bom lembrar que a população negra sempre sofreu muita opressão, discriminação e a mulher, por sua vez, também 25 de novembro nós comemoramos a data de eliminação da violência contra a mulher. E esses dois, tanto a mulher como a população negra, sempre sofreram opressão e discriminação. E a mulher negra, por esses dois fatores históricos, está mais sujeita à violência contra ela. Então, é o momento de a gente refletir, utilizar esses dados para tentar trabalhar a melhoria da qualidade da vida da mulher negra e conscientizar a população. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito na educação infantil, na educação fundamental, na escola mesmo, para as crianças crescerem entendendo que a mulher e o homem são iguais. Essa questão da interseção dos preconceitos, a mulher negra sofre não só a violência de gênero, como a violência racial. Então, essa interseção dos preconceitos, ela é um dado preocupante e realmente nos leva à questão da reflexão. Por quê? Porque a gente não pode ignorar que a mulher negra, ela também está nos piores índices de saúde, de educação, de salário. Então, isso, na verdade, é um fator de impedimento do próprio acesso da mulher negra às políticas públicas de combate à violência. Então, eu acredito que esses fatores impeditivos é que estão colocando a mulher negra num percentual maior de crescimento da violência. Então, a gente tem que usar esses dados para poder investir em políticas sociais que ampliem o acesso dela às políticas públicas de combate à violência. Qual seria a explicação para o crescimento dos casos de violência contra a mulher? Nós ouvimos a deputada Marília Campos, de Minas Gerais, que tem uma visão interessante sobre essa questão. Vamos ouvi-la. Na medida em que elas enfrentam e resistem às ordens que são dadas, elas podem estar recebendo um recado para ficar no lugar em que sempre estiveram, silenciadas. Então, pode estar relacionado a essa nova postura das mulheres, de enfrentamento, de resistência. Merece uma atenção especial para que a gente elabore políticas públicas construindo uma nova cultura de respeito, de paz contra qualquer tipo de preconceito. Doutora Simone, será mesmo que esse enfrentamento que se vê hoje é causa desse aumento dos assassinatos? Acredito que sim. Por um lado, sim, porque tem um fator cultural também. Então, a partir do momento que a mulher, hoje em dia, sai para trabalhar, ela deixa de exercer aquele papel que ela historicamente exercia, cuidando da casa, servindo o almoço, o jantar, o café da manhã, no horário que era esperado pelo seu companheiro, até essa quebra de comportamento, enfrentar, pode ser que ela sofra, então, a agressão por parte do seu companheiro ou do seu marido, para ela voltar a cumprir o papel que ele gostaria que ela cumprisse. A senhora também, doutora Sibeli, explicaria esse aumento dos assassinatos em função dessa característica de maior enfrentamento ou tem outras situações que levaram a esse aumento ou que estão levando a esse aumento? Eu acredito que haja um agregador aí no seguinte sentido, que é óbvio que a lei, principalmente a lei Maria da Penha, associada às medidas públicas de combate à violência, ela tem dado esse empoderamento à mulher de exercício da sua maior autonomia. Mas, ao lado disso, há uma falha na conscientização do agressor de que ele não deve resolver os conflitos por meio da violência. Então, eu acredito que esteja havendo também essa falha porque há o empoderamento da mulher, mas, em contrapartida, talvez esteja havendo uma falha no exercício com o agressor de conscientização de que ele não pode resolver os conflitos familiares nas relações íntimas de afeto por meio da violência. Então, há que se trabalhar também o lado do agressor. É preciso que ele crie essa consciência, que ele acabe com essa cultura do machismo. A senhora fala aí da lei Maria da Penha. Eu pergunto por que a lei Maria da Penha surtiu pouco efeito no número de mortes de mulheres vítimas de violência doméstica. A bem da verdade é que a gente tem que trabalhar os dados da Maria da Penha onde, efetivamente, a lei está implementada na sua plenitude porque a gente tem que ter a consciência de que a vinha jurídica não é suficiente para resolver problemas que o fundo é, sobretudo, social. Então, por isso mesmo, a lei tem um capítulo destinado às medidas integradas de proteção à mulher porque o próprio legislador, consciente de que não só a via jurídica é suficiente para resolver os conflitos, tratou também dessas medidas integradas. E o grande problema é que nós estamos quase em vias de completar dez anos da lei e ela ainda não foi implementada em sua plenitude. Porque se a gente for trabalhar os dados onde a lei está implementada como nas capitais, a gente vai ver que os índices caíram diferentemente dos lugares onde ela não está efetivamente implementada. Por isso é que se está havendo uma interiorização da violência doméstica porque nos centros, nas cidades onde ela não foi implementada e que, portanto, essa cultura de procurar as políticas públicas de combate à violência, ele ainda não está arraigado, a gente está vendo um índice aumentar, diferente dos centros onde a lei está implementada. Doutora Simone, quais são as dificuldades de implementação da lei Maria da Penha nos centros longe das capitais? Eu acredito que as dificuldades sejam em razão da imensidão do nosso país. Então, esbarra em questões financeiras de realmente conseguir implementar o Ministério Público, Defensoria, Delegacia, Atendimento Psicossocial, especializado, humanizado para a vítima de violência doméstica conseguir ter todo esse apoio normalmente no mesmo lugar ou próximo para resolver o seu problema. Então, é difícil, mas nós temos que chegar lá. Porque, em razão, concordo com a doutora Sibeli, em razão dessa interiorização da violência, em razão do fato da violência estar saindo da capital para a cidade de médio porte, nós temos que também estruturar, investir nessas cidades para as mulheres terem a coragem, o empoderamento mesmo para combater a violência. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça repercutindo o mapa da violência homicídio de mulheres que foi divulgado em novembro pelo governo federal. A morte de mulheres por homicídio cresceu 21% em 10 anos no Brasil. Participam do programa a juíza Simone Saraiva de Abreu Abras, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública Sibeli Cristina Mafia Lopes, da Defensoria Especializada na Defesa da Mulher Vítima de Violência. Vamos falar sobre as políticas públicas. Essas políticas públicas sobre a violência contra as mulheres, elas não estão dando certo, doutora Sibeli? Onde estão as falhas? As falhas estão na efetiva implementação. Porque, como eu já adiantei, a via jurídica não é suficiente para cuidar da violência. Então, a gente precisa trabalhar sempre com equipes multidisciplinares. Então, o ideal é que, por exemplo, a gente comece na educação de base, como muito bem colocou a doutora Simone. A gente comece desde a escola, do ensino base, ensino fundamental, a acabar com essas piadinhas. Existe aquele velho ditado, que é de pequeno que se torce o pepino. Então, a gente já tem que coibir desde pequeno aquelas piadinhas. Ah, o marido chega em casa, bate na mulher, ele não sabe por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando. Ah, mulher no volante, perigo constante. Então, é desde pequeno que a gente tem que passar a coibir esse tipo de cultura e isso começa na questão da educação. E a partir do momento que já se está adulto e que a gente já está vivenciando o problema da violência, então a gente tem que trabalhar com essas equipes multidisciplinares. Então, o ideal é que a mulher, por exemplo, quando ela vai procurar a delegacia, que ela encontre uma delegacia especializada que tenha 24 horas de atuação e que lá exista uma equipe multidisciplinar de psicólogos que saibam tratar do problema de orientação e assim passando pela justiça em todas as áreas e nunca esquecendo, como eu disse, do lado do agressor. Porque a gente não tem que trabalhar só o empoderamento da mulher, mas a gente tem que trabalhar com o desestímulo do homem na prática reiterada da violência. E a senhora, como que vê isso, como que vê essa questão das políticas públicas, doutora Simone? Eu também acredito que, como disse a doutora Sibeli, que nós temos que investir mais na política pública desde a questão de educação infantil e fundamental. E também a mudança da população, a forma de ver a mulher. Tem acreditado em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher e hoje em dia isso não funciona mais. Sim, hoje se mete a colher, sim, hoje é caso de saúde pública, hoje devemos denunciar o vizinho que vê isso acontecendo ao lado, deve denunciar para tomar as providências. Isso tudo depende realmente de uma conscientização, de maiores campanhas para conscientizar a população de que a mulher não é um objeto, não deve ser coisificada. Tem até o funk aí pornográfico, como é que as senhoras veem isso? Com letras pornográficas, faz tanto sucesso aí, principalmente entre as próprias jovens, adolescentes? Eu vejo como um dado preocupante, porque não deixa de ser, de forma subrepetícia, uma forma de estimular essa coisificação da mulher a que a doutora Simone fez menção. Foram assassinadas 46.186 mulheres no país em 10 anos, uma taxa de 4,8 homicídios a cada 100 mil mulheres. A quinta mais alta em comparação a dados de outros 83 países divulgados pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil fica atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Doutora Simone, por que esse índice tão ruim? Isso sinaliza que vai ser muito difícil reverter esse quadro, porque é quinto lugar entre 83 países, parece que é um caminho longo para reverter. Exatamente, sinaliza que nós temos um caminho muito longo e difícil para reverter. Mas eu espero que daqui a 10 anos eu volte aqui para comemorar a redução desses índices. porque existem mudanças de comportamento de brasileiros que em pouco tempo conseguimos evoluir, no sentido assim, mudanças simples de usar cinto de segurança, de fumar em ambientes fechados. Hoje em dia ninguém fuma em ambientes, respeitam a lei. Eu acredito que tem que haver uma mudança também nessa questão da violência contra a mulher. E depende, repito novamente, de campanhas para daqui a 10 anos a gente estar comemorando a redução, porque é um dado vergonhoso. É só estar comparando em função desses 10 anos da pesquisa, né? Porque se a gente pensar 10 anos, demora muito. Demora muito, mas é porque eu quis dizer exatamente nesses 10 anos da pesquisa. E outro dado que eu acho importante destacar, que nesses 10 anos de 2003 e 2013, ou seja, grande parte desse período já existia, já estava sob a égide da Lei Maria da Pen, que é de 2006. Então, não é somente a lei, né? Isso já, os dados já revelam que não é somente a lei, é assim uma questão social. Está sendo difícil para a defensoria combater essa violência contra a mulher? Esses assassinatos, outros tipos de violência, como estupros. Quais são as dificuldades da defensoria nesse trabalho? As dificuldades maiores são justamente essa integração das equipes multidisciplinares. Infelizmente, a gente ainda padece de estrutura adequada para poder acolher essa mulher vítima de violência dentro dessa questão psicológica mesmo, de dar um apoio a essa família, porque não basta o imediatismo de ir lá e se requerer uma medida protetiva e de se acompanhar o processo criminal de punição do agressor. A gente tem que ter um trabalho constante de acompanhamento dessa família, né? Como eu disse, sempre, nunca esquecendo do lado do agressor, porque resolver, né? Conseguir o afastamento do lar por meio de uma medida protetiva, conseguir a prisão do agressor não vai resolver aquele problema, porque uma hora ele vai sair da prisão, uma hora ela vai querer reconciliar, porque ela ainda não vai acreditar que ela tem essa autonomia, ela precisa trabalhar a mente e a cabeça de que ela realmente pode viver sem aquela subjugação daquele agressor. E, para isso, a gente precisa muito desse apoio interdisciplinar, né? Desse apoio psicológico que, infelizmente, a gente ainda não tem essa estrutura ideal para poder acolhê-la. E o judiciário? Qual é a estrutura do judiciário, doutora Simone? Nesse momento. O judiciário nas capitais, nós temos as varas do Juizado da Violência Doméstica, né? As varas da Violência Doméstica são quatro. São várias que têm um volume de trabalho muito grande, é uma distribuição altíssima, eu não sei os dados, mas, contando com os inquéritos, eu acredito que mais de mil por mês. Então, em Belo Horizonte, nós temos várias especializadas com atendimento especializado. Agora, é a questão que eu já disse. No interior, temos juízes que trabalham com outros assuntos, além da violência doméstica. Em adendo, rapidamente, em adendo a essa questão do problema da defensoria, que a gente enfoca aqui a questão da capital, mas há o problema também da falta da própria defensoria em várias comarcas. Então, isso é outro fator preocupante para nós. O Vê Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Vê Justiça e o mapa da violência homicídio de mulheres, que foi divulgado em novembro pelo governo federal. A morte de mulheres por homicídios cresceu 21% em 10 anos no Brasil. Os assassinatos de mulheres negras cresceram 54% no período. Participando do programa, a juíza Simone Saraiva de Abreu Abras, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública, Sibeli Cristina Mafia Lopes, da Defensoria Especializada na Defesa da Mulher Vítima de Violência. Nós vamos começar esse bloco mostrando um livro escrito por uma defensora pública aqui de Minas, a doutora Umbelina Lopes, ela já é falecida, ela escreveu esse livro no momento em que a defensoria ainda estava com muitas dificuldades de estrutura no passado, mas é um livro emblemático que fala o seguinte, Mulheres em Pedaços, Histórias Reais da Violência Doméstica. E aqui atrás está escrito o seguinte, este livro é nosso dedo em riste apontando o crime que é existir em tantos homens impunes, são aqueles que batem suas mulheres, agridem sua dignidade e ferem seu corpo, e mesmo assim só 2% deles chegam a ser condenados. Por que só 2% doutora Simone? É, aí é a falha realmente na questão de apurar autoria, tem que haver celeridade, tanto de crédito como dentro da própria justiça, e realmente não podemos tolerar a impunidade nesse crime, até para diminuir esses dados e esses números. O que a senhora fala sobre essa impunidade, doutora Sibeli? A impunidade, ela vem principalmente da falta de, digamos assim, de denúncia. Então a partir do momento em que a gente começar a conscientizar a mulher de que ela deve procurar os seus direitos, de que ela não deve permanecer subjugada, eu acredito também que a gente vai conseguir reduzir essa questão da impunidade. Porque se também a questão não chega à justiça, como haverá punição? O tema da violência contra a mulher ganhou destaque este ano na prova de redação do Enem. Doutora Simone, como que a senhora vê a inclusão deste tema nesta prova? Eu fiquei bastante satisfeita com a inclusão deste tema, porque obriga as pessoas, os jovens, a refletirem sobre esse tema, a se conscientizarem, a começar a enxergar sobre um outro enfoque. Discutir o tema da violência doméstica é sempre bom para conscientizar. Eu sempre digo que a criança de hoje não pode ser o agressor ou a vítima de amanhã. Então nós temos que, desde já começar esse trabalho, atrasado já, já deveríamos estar começando esse trabalho de conscientização há bastante tempo. Doutora Sibela, esse seria um ponto de conscientização. Quais seriam os outros que a defensoria defende, por exemplo? O principal é a questão da educação mesmo. Então por isso que realmente eu vejo essa questão debatida na prova do Enem como pelo menos uma sinalização de vontade estatal, de mudança realmente de paradigma. Porque a gente tem que começar do início e o início é a educação, para a gente poder mudar, reverter essa questão da cultura, da violência, do machismo, enfim. Então o principal é isso mesmo. A ideia inicial é começar realmente a política pública na educação. Vamos falar agora um pouquinho sobre o feminicídio. É diferente de simplesmente assassinatos de mulheres, né? Só para o telespectador entender, o feminicídio são aquelas mortes de mulheres por motivos de gênero. Então eu pergunto para as senhoras, depois da lei 13.104, que foi sancionada em março deste ano, os assassinatos, ou seja, o feminicídio diminuiu ou aumentou? Esse dado ainda não tem razão da lei ser bastante recente, né? Isso. Agora o feminicídio, a partir da lei do feminicídio, agora o homicídio de mulheres, por serem mulheres, em razão de violência doméstica ou por sofrer algum tipo de discriminação ou preconceito, ele tem uma qualificadora do homicídio. Então há um aumento dessa pena e é uma forma realmente de demonstrar a preocupação da sociedade e um basta na violência. A senhora quer comentar sobre isso, doutora Cibé? Só lembrando para o telespectador, eu tenho aqui os dados, são sete feminicídios por dia no país, segundo o levantamento. Como dimensionar isso? Eu vejo novamente como reflexo dessa vontade estatal de mudança de paradigma. É óbvio que a lei por si só, o agravamento da situação não vai trazer a redução dos índices, mas já é um fator a mais de inibição desse tipo de violência. Lembrando que a qualificadora, ela altera os limites mínimo e máximo de sanção para o crime de homicídio. Então para um homicídio simples que a pena varia de seis a vinte anos, hoje tratando-se de violência de gênero contra a mulher ou de violência doméstica, ela passa de doze a trinta. Então é um fator a mais de inibição à prática desse tipo de violência. Tem mais dados aqui, no caso dos homens, 73,2% dos homicídios ocorrem por arma de fogo. E no caso de mulheres, esse índice é menor, 48,8%. Por que isso, doutora Simone? Com relação à mulher, né? Os homens são mortos em maior quantidade por arma de fogo, a mulher não. A mulher não, porque a mulher é vítima da violência doméstica, aquele crime passional por ódio. Então é estrangulamento, é agressão física mesmo, um desfaqueamento. Então aquela questão envolve maior ódio, uma emoção. Considerações finais da senhora, doutora Sibeli. O que é importante deixar registrado é que no combate à violência, a via jurídica, ela não é por si só o bastante. Então o que se precisa ter como consciência é essa intensificação das medidas integradas, de não só do empoderamento da mulher, mas paralelamente a essa conscientização, a esse trabalho de consciência do agressor de que ele não deve reiterar na prática criminosa contra a mulher. Então há que se estabelecer políticas públicas, sociais, desde a educação, para poder combater essa violência, porque a justiça por si só não vai resolver esse problema. Agora a senhora, doutora Simone? Eu concordo com a doutora Sibeli. Nós temos um longo caminho para percorrer, até melhorar os dados e a qualidade de vida da mulher para diminuir os números da violência doméstica. E acredito também que devemos investir na educação de base para voltar aqui com notícias melhores. Muito obrigado a senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto